Cheguei Hitmaker Léxar, Léxar, Léxar Especialista em jogar Ela não sabe perder Tá em outro patamar Game over pra você Não surtar, não surtar A cura é só chegar a brutar Não surtar, a cura foi Entra na disputa Por favor, por favor Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Senta, 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 senta Tô no jogo e agora vai começar Minha gangue tá pronta pra dominar Quando chegar geral, para pra olhar Então vem, então vem, melhor se preparar Tô no controle, quem manda hoje Eu vim pra ganhar, vim pra ficar Tô no controle, quem manda hoje Eu vim pra ganhar, vem que eu vou te ensinar Não surtar, não surtar, atura, é só jogar a bruta Não surtar, atura, vai, entra na disputa Não surtar, atura, é só jogar a bruta Não surtar, atura, vai, entra na disputa Por favor, por favor, por favor, por favor Vai começar, vai começar, vai começar Vai Especialista em jogar Tchau, tchau Tchau, tchau